E galera, Dolph Emulator atualizou de novo, na verdade essa atualização aqui já fazia um mês, só que eu decidi trazer esse vídeo aqui agora para vocês, hoje eu fui fazer alguns testes comparando ele com demais versões, principalmente as versões MMJR, que são as versões que possuem uma performance mais elevada, ou era no caso, porque essa nova versão aqui é em específico a 21.460 do Dolph, ressaltando, este Dolph aqui não tem nada a ver com o Dolph da Play Store, ambas Buds possuem os mesmos aspectos basicamente, mas no quesito estabilidade e compatibilidade, ambas são totalmente diferentes, eu não vou ler o Chandlog, eu prefiro mostrar na prática para vocês, eu sou um cara que gosta mais de mostrar na prática, como não sou cara de rolar nas coisas, bem, as mudanças de layout não foram basicamente, não tiveram, certo? Porque layout é uma coisa que em si não voga, o que voga realmente é estabilidade, e é nessa questão que nós vamos falar hoje. Bem, primeiramente uma coisa que eu queria falar para vocês, é que o modo com que os controles são mapeados, ficou de uma forma muito mais plausível, antes era um tanto complicado, certo? Você fazer lá a alocação, você identificar quais são aqui os comandos, você fazer a pré-identificação, agora ficou de uma forma um tanto mais plausível e organizado, certo? Coisa que também dificultava antes para você fazer o mapeamento, o devido mapeamento correto, certo? Aqui também agora você pode mexer também naquela famosa zona morta, você pode deixar ela um tanto mais alta, um tanto mais baixa, algo bastante interessante, certo? Dead Zone, zona morta, coisa bastante interessante, e outras pré-configurações de controle aqui também que auxiliaram bastante na usabilidade e na questão de mapeamento. Na questão de performance, eu vou falar para vocês, este Dolph aqui, ele tinha uma desvantagem em relação ao Dolph MMJR, que é no caso das APIs de renderização, e também de compatibilidade em alguns jogos, mas, nesta nova versão, a Bankend Graphica Vulcan, ela atualizou e melhorou drasticamente. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo a utilização de um game, certo? Que é da saga Transformers, e na versão MMJR, ele ainda sofre de Stutters, não só na MMJR, como na MMJR 2. já com a nova atualização aqui do Dolph oficial, usando apenas da Bankend Vulcan, nem precisando ir lá em Inencemes, mexer no MipMip, habilitar algum Rack Speed, apenas fazendo a troca para API gráfica Vulcan, ele se sobressaiu muito melhor do que as demais versões, vou até mostrar para vocês aqui que na parte de Racks, não tem basicamente nada habilitado, certo? Então vocês estão vendo aí que está tudo basicamente no padrão, e agora eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, como está a performance dele, que eu sei que muitos aí estão com dúvida, então eu vou mostrar aqui para vocês como está a performance, falar alguns aspectos em questão que vocês têm que ficar cientes sobre essa nova versão, então, bora lá! Uma das primeiras ressalvas que eu quero dar aqui para vocês, é que claramente, obviamente, já que eles mexeram internamente na Bankend Grafica Vulcan, alguns jogos fazendo a utilização dele, algumas texturas ficam vazadas, como é o caso que vocês estão vendo aí nessa cantecine inicial do Batman Bandits, mas isso aí é super normal quando se trata de emula, é uma aplicação que se mexer em algum código, por mais pequeno que ele seja, pode acarretar nesses problemas específicos, são coisas que brevemente são corrigidas nas demais versões que são lançadas, mas aqui no geral, o foco que é a performance que eu quero mostrar para vocês, primeira coisa, carregamento de shaders está 10 vezes mais rápido, certo? Eu falo isso com propriedade, não só nesse jogo aqui, que é um jogo que relativamente tem muitas coisas aqui do cenário para ser pré-renderizado, muitos efeitos mesmo, e agora ele está pré-renderizando e carregando esse shader crash na memória muito mais rápido, ou seja, é uma atualização que beneficia basicamente todos os jogos, para que você for fazer a utilização da Banking de gráfica Vulkan, no geral, esse jogo é específico mesmo do Batman, que ele tem aqui algumas pré-renderizações de cenário, que na versão anterior ainda sofria de starters, em algumas partes específicas, por ser um jogo um tanto circunplexo, entre aspas, para poder ser executado em algumas partes, mas aqui nesta nova versão você está vendo que ele está se executando de uma maneira muito, mas muito fluida mesmo, até mesmo melhor que na, propriamente dito, do que na versão MMJR1 e MMJR2, na build anterior, ele demorava um tanto mais para fazer essa pré-renderização, e agora ele está fazendo essa pré-renderização e armazenando de uma maneira mais precisa, ou seja, vários jogos aqui agora ele não vai ter tanto, vai demorar tanto tempo assim, para fazer essa pré-renderização, armazenar na memória, e quando você for jogar ele de novo, ele não vai fazer esse processo demasiadamente um tanto mais lento, por outro lado, alguns jogos que sofriam de problema na sua inicialização, também foram corrigidos, como é o caso desse jogo do Transformers Prime, que nas versões anteriores, ele sofria de um congelamento nas canticines, coisa relacionada a inicialização em específico dele, e que agora não ocorre mais, e como eu falei para vocês, a performance de todos os jogos fazendo a utilização da Vulkan, melhoraram muito, isso porque eu não estou fazendo a utilização de nenhum outro tipo de configuração, realmente estão de parabéns, pois esta nova versão trouxe aí uma gama de melhorias exponenciais, que vai beneficiar a maioria dos usuários, principalmente usuários de dispositivos intermediários, e usuários propriamente dito, de quem faz a utilização, de processadores MediaTek, pois como eu falei, a Vulkan está mais presente, quem possui dispositivo com MediaTek, em relação a quem tem Snapdragon, então vai ser um tanto mais beneficiado aí, mas essa atualização beneficiou tanto o Snapdragon, como o MediaTek, obviamente ele ainda necessita de algumas correções específicas, mas no geral aqui, essa atualização com certeza foi uma das melhores até então, e como eu falei para vocês, aquela questão dos controles, que estão muito bem alocados, que antes a gente fazia o mapeamento, e ainda acarretava bugs, ocorria bugs, de ele não fazer o mapeamento correto, e acabar ficando confuso, certo? Coisa que também agora não persiste mais, e também aquelas pré-configurações que eu falei para vocês, essas pré-configurações, algumas aqui estão se executando bem melhor, do que nas demais versões, super recomendo você fazer essa atualização, e se puder, se você tiver algum feedback, que seja de utilidade pública para nós, pode estar deixando aí embaixo nos comentários, caso algum de vocês no caso, tenha alguma dúvida em relação a ele aqui, no uso de alguma função, ou coisa específica, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários também, recomendações de vídeo, ou jogo para configurar, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, mas é isso galera, esse vídeo vai ficando por aqui, quem quiser fazer parte do grupo do Telegram, vou estar disponibilizando também aí, no primeiro comentário fixado, ou na descrição deste vídeo, mas é isso galera, esse vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto, é nóis, e tchau!